Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale no canal E se você é novo, não esqueça de se inscrever aqui no canal E também não esqueça de deixar seu like e também ver os outros vídeos aí do canal Segue a gente na live e barabum, barabá E é o seguinte galera, estamos aqui porque é o seguinte Eu vou abrir agora um baú pra vocês do desafio que teve do Fantasma, né? Que eu demorei pacas pra fazer E eu deixei ele guardado aqui Foi a última vez que eu tentei, eu fiquei com 6 vitórias E aí vamos ver o que que sai de bom para conosco Demorou rapaziada? Vamos lá, partiu abrir aqui Vamos lá então galera, partiu abrir nosso baúzinho de 6 vitórias aqui, ó Rapidão, 3.100 de ouro Foi esqueletinho Tesla, marotas, esqueleto de... Oxe, tem uma defa que se fala que eu tenho azar Mentiu, eu tenho muita sorte com certeza, irmão Vamos lá, hein? Bruxa Sombria é humilde Bruxa Sombria é humilde, irm... Ok, mano Mago de Gelo é ruim? Não, Mago de Gelo é bom, é uma carta boa Eu só não uso ele no meu deck Não é ruim, é bom Eu só não uso ele no meu deck Mas tá valendo, né não rapaziada? Então agora partiu, vamos fazer uma batalhazinha aqui Só pra ver o que que vai dar de bom nesse bagulho, hein rapaziada? Vamos lá, puxar uma batalha aqui E vamos ver o que que vai vir de bom nesse bagulho Ó, temos um cara nível 13 aqui conosco Ok, mano Deixa eu Sombria aqui Amigo Pô, velho, não sei o que que você tá fazendo Eu não entendo o que que... Meu, mais um... Beleza, mano Vamos jogar mosqueteirinha aqui atrás Eu não sei o que que esses caras tão fazendo na minha... Na minha areninha, meu querido Pelo amor de Deus Vamos tentar fazer uma vantagem de lixir aqui, né? Porque Duas cartas nível máximo Uma mosqueteira nível 10, né? Quase full também Ok, vou tentar jogar... Olha isso, mano Olha como que segura o bagulho ali Já levou a nossa primeira torre Beleza, pelo menos a gang segura ali Ok A gente tá meio enclencado Mas enfim, o problema Ai, velho, vai Vamos tentar sair com o nosso combo O nosso combo é o seguinte A gente vai sair com o gigante Vai sair com a bruxa sombria E o nosso cemitério Que é um combo muito bom Que eu gosto de fazer Vamos lá Se eu tiver lixir A gente joga uma mosqueteira Ou um mago elétrico aqui Vamos lá, hein? Vamos segurar Nossa, que merda Tá Nosso combo já foi pro Beleléu Eu acho que o nosso combo já foi... É, já foi pro Beleléu Mas eu... Eu vou tentar jogar... Mais um coletor aqui Pra ver o que que rola, né, irmão? Porque o nosso bagulho Já foi pro saco Olha, ele vai levar Nosso coletor ali Vai embora de fogo Beleza, ok A gente vai dar um dano bom Lá em cima Com a mosqueteira Agora vou ter que jogar É, mano Tá difícil, tá difícil Tá difícil, mano Vamos ver se a gente consegue Ele já gastou os servos dele Vamos ver Se agora que ele já gastou O servo dele Ok, beleza Porra Que desgraça, velho Bagulhete Segura esse bagulho aí, irmão Bruxa sombria Ok Ele não sabe que a gente tem cemitério Vamos jogar o cemitério Mas ele vai jogar os barbos É, sabia que ele ia jogar os barbos ali, mano Ok, ó Pô, se a gente tiver esse levado ali Ia dar bom, mano Será que a gente leva ali? Leva ali, pelo amor de Deus Leva ali, bruxa sombria Pelo amor de Deus Ah, mano Não é possível, velho Eu achei que eu ia levar Daquele lado esquerdo Do lado direito, mano Ah, velho Nem a pau, Juvenal Tem que jogar a flecha lá em cima Ah, mano Que desgraça, velho Ah, ó lá Tô lascado, velho Se o meu mago elétrico der um Beleza, levamos ali Mas o problema é que tá aqui Tá aqui que tá aqui que a tica Aqui que a tica tica pica Nossa senhora Se eu segurar aqui é god Se eu segurar aqui é god Não seguro nem fodendo Olha a vida desse gigante, velho Olha a vida desse gigante Não segura, velho Não segura nem a pau, mano Olha a vida desse gigante nível 13 Esse gigante real nível 13 Olha só Esse gigante real nível 13, mano Não dá É absurdamente absurdo Essa desgraça, mano Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Ô maldito nível 13, cara Eu não aguento mais pegar nível 12 E nível 13 Na arena que eu tô, mano Nessa conta aqui Dá pra bater os 4600, mano O problema é que eu pego Muito nível alto, velho E tem aquela diferença Tem diferença de nível de carta, obviamente Mas também tem uma puta diferença Na vida da torre, mano Isso aí faz uma diferença absurda E me lasca demais, mano Meu Deus do céu Mas bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever aí embaixo Me siga nas redes sociais Tá tudo aí na descrição É nóis, irmão Tamo junto Um beijão Deixa o seu like no vídeo 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 Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Woo!